Música Salve, salve galera, sejam todos muito bem vindos ao canal Rookie Games Hoje vou trazer pra vocês galera, um tutorial de combos de ED Pra uma hand x2, x3, x4, beleza? Aqui eu vou mostrar o combo que vocês tem que fazer com o seu ED pra aumentar a XP E também para você conseguir dropar mais loot e consequentemente dropar muito mais rápido, ok? Então vou mostrar aqui os combos que eu uso e que são considerados os melhores combos que você tem Tanto para caçar em duo ou trio ou em x4, tá bom? Então vamos lá galera, seguinte Antes de eu começar a falar sobre os combos, deixa o like, se inscrevam e vamos que vamos, beleza? O que vai acontecer? Faz de conta que esse aqui galera é o EK, beleza? A GFB aqui é o EK As avalantes são as criaturas, beleza? Então a partir das criaturas você vai contar 3 SQMs Então 1, 2, 3 SQMs Sempre, pra todos os lados, tanto pra direita, para o sul Você sempre vai contar 3 SQMs, beleza? Então como que vai funcionar? Vamos lá Primeiramente galera, você vai começar Lembrando de uma coisa, tipo, essencial pra Rant É o SQM Cara, todo... Mano, você vai segurar SQM sempre Sempre vai estar dando SQM, não adianta, não tem como Você tem que curar o EK, entendeu? Então SQM todos os turnos Enquanto você está dando SQM, você vai também encher a mana Então se sua mana tiver metade pra baixo Você está com perigo Você está correndo perigo, tá ligado? Então mano, sempre mana acima da metade Dando SQM e curando a sua mana Sempre botando a mana, beleza? Esse é o mais importante Enquanto você está dando SQM e botando mana Você vai começar a dar o combo Como que é o combo? Se as criaturas aceitam Terra Hur Você vai começar o combo do Terra Hur Como que funciona? Terra Hur Você dá dois passos pra frente Vai dar um Gran Frigo Hur Vai dar dois passos pra trás Um Terra Hur de novo E vai tacar uma runa Beleza? Esse é o combo Depois você repete tudo Esse é o melhor combo que tem pra você causar dano Enquanto você está fazendo esse combo Você está curando o EK e tapotando a sua mana Então vamos fazer novamente Terra Hur Gran Frigo Hur Terra Hur E uma runa Beleza? É isso Esse é o melhor combo que tem pra você destruir uma box Só que acontece Às vezes a box sobrevive muito mais do que dois turnos Por quê? Porque às vezes a criatura tem muita vida Então você vai fazer o próximo combo pra finalizar uma box Quando que você finaliza uma box? Treinando Quanto mais tempo você caçar naquele lugar Você sabe o momento certo de dar uma Uê e finalizar a box Beleza? Então ó, como que vai ser o combo final? Terra Hur Gran Frigo Hur Terra Hur de novo Taca uma runa E aí chega perto da box Dá uma Uê e dá um Mas Res Sempre que você chegar perto da box Você vai dar uma Uê e vai dar um Mas Res Sempre Se você caça na vida Se você tiver juta movita não precisa Chegou perto da box Uê Mas Res Você vai finalizar a box Geralmente as criaturas tem que estar em torno de 5 a 7% da vida Pra você finalizar E isso você só vai aprender caçando Treinando Pra ver quando a sua Uê finaliza todos os bichos da box Beleza? Então treinem isso É o melhor combo que tem Esse combo você pode fazer pela esquerda Pela direita Pelo sul Ou pela esquerda É a mesma coisa É só contar 3 SQMs Tá vendo? É a mesma coisa E esse é o melhor combo que tem Quando as criaturas aceitam o Terra Rour Ah Rick E se eu tô caçando numa Hunt Que as criaturas não aceitam o Terra Rour Aí a história já muda Como que vai funcionar? São 3 Runas Para 1 Gran Frigo Rour Então vamos lá 1 Runa 2 Runas 3 Runas Gran Frigo Rour Volta 1 Runa 2 Runas 3 Runas Gran Frigo Rour É isso Esse vai ser seu combo Enquanto você faz isso Dando Seal E botando Mana Beleza? Não esqueçam Esse é o melhor combo que tem Quando as criaturas não aceitam o seu Terra Rour E aí A da Uê é a mesma coisa 1 Runa 2 Runas 3 Runas Gran Frigo Rour Volta a atacar 1 Runa Chega perto da box Uê E dá umas res Pra finalizar É isso Esse é o melhor combo que vocês tem Pra fazer Quando as criaturas não aceitam o Terra Rour Beleza? Agora a gente vai falar um pouco de bosses Beleza? Então faz de conta galera Que esse aqui é o boss que tá atrapado ali na parede Certo? E o azul É o EK Segurando o boss O melhor combo do boss Como que funciona? É se ele aceita a Terra Rour Você vai testar Você dá um Terra Rour E vê se o boss aceita Ele aceitou a Terra Rour É o mesmo combo de Hunt A mesma coisa Terra Rour Gran Frigo Rour Volta Terra Rour E aí tá com uma SD Você pode tacar uma única SD no boss Ou qualquer outra runa Uma avalanche Uma GFB Depende do que o dano O boss recebe Se o boss receber SD Você nem precisa fazer esse combo todo Você para num cantinho e fica atacando SD Esse SD bate bem Se SD bate mais ou menos Faz o combo que você economiza SD é caro E se seu combo acerta É muito mais fácil você matar o boss Usando seu combo e runas Do que você ficar só segurando SD no boss Então testa Vê se o boss ele toma esse dano E faz esse combo Se o boss não aceitar o Terra Rour Você pode usar aquele mesmo combo do Gran Frigo Rour E três SDs Você vai mudar pra SD Beleza? Então galera Basicamente é isso Agora eu vou mostrar pra vocês um exemplo De uma hunt Em que o paladino Ele cola do lado da box Junto com o EK Certo? E aí aqui já muda Algumas estratégias Que vocês tem que fazer Elas mudam Tá? Então vamos lá Deixa eu fechar aqui As runas em volta do EK Nossa EK de paz de conta Fechar aqui E aí galera Geralmente o paladino Quando fecha a box Do lado do EK Ele para aqui Ele fecha a box assim Certo? Esse é o No caso Do EK E o paladino colado Do lado do EK Fechando essa box De criaturas Como que funciona Pro ED nesse caso? Galera Nesse caso O ED Ele tem que focar Em matar Essa box do EK Vocês tem que finalizar Isso aqui o mais rápido possível Por quê? Para o paladino Sair daqui E conseguir andar E passar os bichos Que estão nele Para o EK Entendeu? Por isso que vocês tem que focar Então o combo aqui Ele é um pouco diferente Por quê? Porque o pali Tá na box lá Ele tá tomando muito dano Vai ter uma hora Que ele vai morrer Então como que você vai fazer? Você vai dar Terra Rur Beleza? Gran Frigo Rur E o Mas Rés Volta Terra Rur E o Maruna Beleza? Volta pro Terra Rur Vem aqui perto Gran Frigo Rur E dá o Mas Rés Volta Terra Rur Toda vez que você chegar Perto da box Para dar o Gran Frigo Rur Você vai dar o Mas Rés Você vai conseguir salvar o palio Beleza? É isso E foque em matar a box O mais rápido possível No caso da Uê Chegou Quando os bichos estiverem no vermelho Você pode chegar A dar uma Uê E o Mas Rés Para você conseguir salvar o palio Beleza? Se o palio tiver muito assado E mesmo com o Mas Rés Você chegando perto Para dar o Gran Frigo Rur Para salvar ele E ele não aguentar Você não consegue Porque você tá dando o Sil O tempo todo Enquanto você tá fazendo esse combo Você tá dando o Sil no EK Entendeu? E aí vai precisar do MS E bater o H No Paladino Para salvar Entendeu? Nesses casos Que o Paladino Não consegue tankar Fum Esperando Beleza? Então galera Basicamente são esses combos Para vocês caçarem X4 Que vocês devem utilizar No seu mid Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscrevam E coloquem o que vocês acharam Nos comentários Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau